O que está errado para ti, para ti? Pode não estar errado para mim, para mim Depende de como a gente sinta a vida Gostos não se discutem Supostamente nem E o que está certo para mim Às vezes não está certo para ti Mas são só pontos de vista O importante é que todos desfrutem Dessa vida porque ela é mesmo Ela é mesmo Essa vida é mesmo curta Então desfruta porque essa vida Essa vida é mesmo Essa vida é mesmo curta Eu sinto que estou naquela fase da vida e tem que ter cuidado com a fast lane Já não vou 200, vou a 100 só para ver bem Podia dizer que estou no topo do meu game Mas é pouco para qualquer mundo tem que saber o fucking name Não gostas? Tudo bem? Não respeitas? Fucking shame Não sou folgado, eu ponho toda a fucking pain Minha mensagem nessas ruas é cocaine Tô rapper favorito, tá sem conteúdo Who you gon' fucking blame? Eles querem ver qual é a estética da minha ética Podem vir-me testar, não sou hipócrita nem sou réplica Podem até fechar portas por não seguir a vossa métrica É sinal que as nossas vibrações não são simétricas É sinal que eu tenho que tá mais perto do que é certo e Corrigir as falhas pro sistema tá correto Tô a conhecer people que é perito em várias áreas Minha música fez-me ser querido em várias áreas Falei-te de profissionais e locais Não abraço visualizações, abraço pessoas Até tenho algumas views mas Eu prefiro a view da paint house do booking do show de hoje Tô atrás do meu, não dependo nem preciso Se houver interesse até podemos bater bismo Bater umas bolas pongas não perder o ritmo Ou até mesmo um papo se sentir estás num abismo Sinto cabalo com a minha mensagem tipo um sismo Entro e invado o teu momento mais íntimo Porque eu choro nesse bufo é na minto Limpo as mágoas com estes beats eu não brinco Curto os meus projetos e analiso a cada intro Foca-te nisso porque o resto é too much info Nunca deixarei o mercado de vista e até esfaia Mas tudo que não passas a tocha malta boy Assim não compensa Eu guio-me pela história nem sempre pelas palavras Porque toda a gente fala mas pouca gente conta Guio-me pela memória mas fumo muito tô fudido Em contrapartida trabalho ué mano não durmo senão desligo Olha só para a porra do mundo que a gente vive Vendo bem os sonhos que eles vendem Eles põem-te uma venda na cara para ver se vives na ilusão Entram na mente e semeiam-te uma falsa ambição Só que eu já descobri qual é que é a minha missão Fudeu para quem só queria ouvir dizia bater refrão Vocês não querem que eu seja autónomo Querem que seja monótono E agem-te porque são os únicos que têm filhos Agem-te porque são os únicos que têm contas Família Tipo que são os únicos que têm estrilhos Toda a gente tem defeitos e virtudes Vida é feita de vicissitudes Tudo isso traz-te atitude E o que está errado para ti Hoje em dia Pode não estar errado para mim Depende de como a gente sinta a vida Curtos não se discutem E o do outro chegar a dormir E o que está certo para mim Às vezes não está certo para ti Mas são só pontos de vista O importante é que todos desfrutem Então desfruta que a vida é muito curta Às vezes nós perdemos bué tempo na nossa vida A tentar justificar aquilo que nós somos Muitas das vezes para tentar agradar people que não acrescenta E nem sequer gosta de nós E acabamos por abdicar do que somos Gostamos e fazemos Why? Deixe-nos aí a roubar e a matar Pessoas e sonhos Just live your fucking life Porque ela é curta